Fé de bruta, resistência, perseverante Da pedra crua, lapidado, sou um diamante Café de alca, força de Davi pra derrubar o gigante Dedicado ao progresso, eu penso mais adiante Investimento não pode faltar, claro eu sei Lembro da luta, os caminhos de espinho que eu passei Matando o leão por dia, fé no pai, podendo proporcionar Hoje eu superei E hoje nós tá on, hoje eu tô sem fronteira Deixei cabelo na régua, já mandei lavar na veira Nós tá roteando, e o destino pra comemorar Vou mandar localização, mas cê já sabe qual é DDT é 11, a melhor da leste, os melhores em streak, balada de chef Nenhum das presenças, VIP, palco do Novos Artistas Tô falando do Bilu, aonde tudo acontece DDT é 11, a melhor da leste, os melhores em streak, balada de chef Nenhum das presenças, VIP, palco do Novos Artistas Tô falando do Bilu, aonde tudo acontece Vem pro baile da casinha de madeira, pode avisar lá que é o baile dos amigos chefe Palco dos Novos Artistas, melhores presenças, VIP, melhores DJ Respeito é o melhor da leste, comemoramos 25 rumo aos 26 Perseverança e resistência, eu falo pra vocês Que 25 ano não é 25 dias, respeita o baile do Bilu É a melhor casinha no camarote, me chamando de Raul dos Drink Porque eu transbordei o copo das presenças VIP Só maloqueiro nato, de lente, sorriso chique Pode trazer o Xandão, desce mais uma de whisky Bet o IWM, emplacou mais um hit Convoca mais seis a da Kiara, sem preocupação Com o Pixabota o copo dela, que hoje é salseiro É baile do Bilu, é baile de maloqueiro Vem pro baile da casinha de madeira Pode avisar lá que é o baile dos amigos chefe Palco dos Novos Artistas, melhores presenças, VIP, melhores DJ Respeito é o melhor da leste Vem pro baile da casinha de madeira Pode avisar lá que é o baile dos amigos chefe Palco dos Novos Artistas, melhores presenças, VIP, melhores DJ Respeito é o BetWR É o BetWR É o BetWR Vam aê Vam aê Avisa aí que os maloqueiro, tá bonito, tá no auge Trajadão de grife, ouro, 18 quilates Foco na melhora, quem passou dificuldade Desfruta a vitória, acelerando Sportline Lotado de presença, VIP, o baile fica tega Camarote com a gelite, casa é de madeira Can que massa, nóis faz fumaça, as bife ter na mesa Os maloqueiro é 10 e fácil, te convoca as princesas Melhor segunda de SP é o baile do Ali, só cola pra tu ver no bilucursão Nós faz acontecer vários sem entender, porque nós vem do baixo e hoje tá firmão Então desce mais garrafa pros irmão E avisa que os bigode hoje tá na condição E avisa aí que os maloqueiro, tá bonito, tá no auge Trajadão de grife, ouro, 18 quilates Foco na melhora, quem passou dificuldade Desfruta a vitória, acelerando Sportline E avisa aí que os maloqueiro, tá bonito, tá no auge Trajadão de grife, ouro, 18 quilates Foco na melhora, quem passou dificuldade Desfruta a vitória, acelerando Sportline É o Betinho e o W é É o Betinho e o W é É só acreditar Hoje é noite da tequila, já acionei as bandoleiras Intaí em Paulista, que toca segunda-feira De giro na capital, onde tudo acontece Baile do Bilu é o melhor da leste Dá um destaque nas presenças, as que faz a diferença Que chega e tu mutua pra intimidar Não importa aceitar com o placo, joga dinheiro pro alto Fica todo emocionado querendo gastar E eu Te quebras no baile, linda no trash Manda atenção, as tranças mó chave Ou é o salu com Red Bull, carburando um kank Então joga no GPS, Tiburso de Souza Com a tropa das bandoleiras, é revoada de patroa Te quebras no baile, linda no trash Manda atenção, as tranças mó chave Ou é o salu com Red Bull, carburando um kank Então joga no GPS, Tiburso de Souza Se a Medusa tá na casa, é revoada de patroa É revoada de patroa É revoada de patroa Vem pro baile da casinha de madeira Pode avisar lá que é o baile dos amigos chefe Palco dos novos artistas, melhores presença, VIP, melhores DJ Respeito é o melhor da Leste Vem pro baile da casinha de madeira Vem pro baile da casinha de madeira Pode avisar lá que é o baile dos amigos chefe Palco dos novos artistas, melhores presença, VIP, melhores DJ Respeito é o BetWR E o destino pra comemorar Vou mandar localização Mas cê já sabe qual é DDT é 11, a melhor da Leste Os melhores em streak, balada de chefe Nenhum das presença, VIP, palco dos novos artistas Tô falando do Bilu, aonde tudo acontece DDT é 11, a melhor da Leste Os melhores em streak, balada de chefe Nenhum das presença, VIP, palco dos novos artistas Tô falando do Bilu, aonde tudo acontece Tô falando do Bilu